O TEMPO HOJE Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, para esta quinta-feira na região metropolitana e na Mata Norte, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuva rápida isolada pela manhã e noite, com intensidade fraca a moderada. Na Mata Sul e Agreste, tempo nublado e chuva rápida isolada ao longo do dia. No Sertão de Pernambuco, não há previsão de chuvas e no Sertão do São Francisco, chuvas rápidas e isoladas pela manhã e noite, com intensidade fraca. Arquipélago de Fernando de Noronha pode ter chuva rápida e fraca ao longo do dia. Nesta madrugada, a menor temperatura registrada foi de 17 graus no Sertão de Pernambuco. As máximas previstas são de 29 graus no litoral, 27 no Agreste, 31 no Sertão e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento às atualizações da APAC, tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento.